Olá, colegas da Administração Pública Estadual. Meu nome é João Gomes e sou especialista em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão. Abordaremos os princípios que fundamentam a lei e o decreto, quais órgãos e entidades públicas estão submetidos às diretrizes da nova legislação e as atribuições de guarda e difusão das informações por ela estabelecidas. Apresentaremos também o próprio conceito de informação pública. A Lei de Acesso à Informação, publicada em 2011, procurou efetivar uma série de dispositivos legais que já estavam previstos na Constituição Federal de 88. Além de trazer uma série de procedimentos claros para garantir o direito de acesso à informação dos cidadãos, tais quais prazos, canais, instâncias para recursos, responsabilidades e sanções, transformando profundamente o trato dos agentes públicos com a informação e sua relação com a sociedade. Em 2012, o Decreto Estadual nº 58.052 regulamentou a LAI no Estado de São Paulo, introduzindo inovações como a elaboração do catálogo de sistema de bases e dados e as diretrizes da política estadual de arquivos e gestão de documentos. Sabemos que, diariamente, os agentes públicos produzem, modificam e transmitem uma série de informações no exercício de suas funções. Não importa qual o formato, se planilhas, atas de reuniões, contratos, projetos de leis, bancos de dados eletrônicos, relatórios, pareceres ou pesquisas, todas elas são produzidas e comunicadas com propósitos públicos. Contudo, essas informações não pertencem aos agentes públicos, mas à sociedade. Afinal, numa sociedade democrática, todo poder emana do povo, e o Estado e seus agentes apenas atuam em nome dela. É coerente concluir que as informações produzidas pelo Estado pertencem à sociedade, já que elas deveriam ser geradas para atender necessidades públicas. E se as informações são públicas, elas devem estar acessíveis à sociedade. Contudo, antes da edição da LAI, não havia uma lei geral que regulamentasse de maneira clara e detalhada como deveria se dar o acesso a essas informações. Com a edição da LAI, não é mais possível atuar em nome da administração sem conhecer as responsabilidades e os cuidados necessários na divulgação e proteção das informações que se guarda e produz. É uma transformação profunda, para a qual os agentes públicos hoje são chamados a participar, sob o risco até mesmo de incorrerem em atitudes ilícitas se não observarem certos dispositivos. Como vimos anteriormente, o acesso à informação é um direito garantido pela Constituição Federal de 88, definido no texto de nossa Carta Magna como um dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, tal como descrito no artigo 5º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. A LAI, publicada 23 anos depois da Constituição Federal, instituiu um marco regulatório detalhado para disciplinar o acesso à informação pública no país, estabelecendo uma série de procedimentos para garantir ao cidadão o acesso à informação pública. Criou, assim, serviços adequados para a prestação de informações, definiu prazos claros, instâncias de recursos, responsabilidades e sanções aos agentes públicos que se recusem a fornecer informações ou documentos públicos não definidos como de acesso restrito. Além disso, a LAI estabeleceu que caberia aos demais entes federativos o estabelecimento de regras específicas para garantir o direito de acesso aos cidadãos, nos termos que seguem. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no artigo 9 e na seção 2 do capítulo 3. Observando este dispositivo, o Governo do Estado de São Paulo instituiu no ano seguinte o Decreto Estadual 58.052 de 2012, regulamentando a LAI no Estado. O Decreto Estadual não apenas regulamentou o artigo 9 da LAI, que trata dos mecanismos de acesso à informação, como o Serviço de Informação ao Cidadão, o SIC, e a seção 2 do capítulo 3, que trata dos recursos que podem ser interpostos à administração em caso de negativa de acesso, como foi a lei. Adecou a LAI à realidade do Estado, versando também sobre as atribuições dos órgãos públicos, os mecanismos de transparência ativa, as condutas ilícitas de agentes públicos e respectivas sanções e as restrições de acesso na esfera estadual, sempre observando e não contradizendo a lei federal. Além disso, o decreto incorporou a política estadual de arquivos e gestão de documentos, definindo procedimentos relativos à conservação e restrição de acesso a informações na gestão documental. Vejamos agora quais órgãos estão submetidos às diretrizes da LAI e do decreto estadual. A lei de acesso à informação é uma lei bastante abrangente, estendendo-se a toda a administração. Os órgãos públicos integrantes da administração direta, dos poderes executivo, legislativo, incluindo as Cortes de Contas e Judiciário e do Ministério Público. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. As entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Vale ressalvar, em relação às entidades privadas sem fins lucrativos, que a publicidade a que estão submetidas, limita-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo, no entanto, das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas. Para entendermos os princípios e diretrizes adotados pela LAI, precisamos compreendê-la num processo mais amplo, que ultrapassa nossas fronteiras nacionais e os períodos mais recentes da política brasileira. O direito de acesso à informação vem sendo construído a partir de avanços e contribuições internacionais que se acumulam desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa construção comum caminhou para a consolidação de uma série de consensos, que tem se traduzido em princípios que têm norteado a constituição de leis de acesso à informação em diversos países. Embora o conteúdo das leis de acesso varie de um país para outro, alguns padrões têm sido respeitados pelos países que têm elaborado leis específicas de garantia de acesso à informação pública, inclusive pelo Brasil. Dentre os mais recorrentes, é importante citar os seguintes princípios. Máxima divulgação, princípio que prevê que a lei de acesso deve abranger o maior tipo de informações e órgãos públicos existentes, além de estender à maioria dos indivíduos o exercício do direito de acesso. Obrigação de publicar, ou seja, o dever dos órgãos públicos de disponibilizar proativamente informações de maior interesse público. Promoção de governo aberto, isto é, a tomada ativa de providências para a superação de uma cultura do sigilo rumo a uma cultura de transparência. Limitação das exceções, princípio que prevê que as exceções ao direito de acesso estejam fundamentadas em razões de interesse público, claramente definidas e que adotem critérios pouco restritivos. Facilitação do acesso, ou a obrigação de garantir o acesso às informações da maneira mais rápida e objetiva possível, permitindo a apresentação de recursos e a revisão da decisão nas negativas dos pedidos de informação. Moderação dos custos, isto é, a orientação que visa impedir a adoção de custos e dispositivos que dificultem o acesso à informação em função da condição econômica dos requerentes, possibilitando a cobrança apenas de custos mínimos e previamente definidos. Além disso, as leis de acesso à informação devem conduzir a administração pública a um regime de acesso capaz de garantir canais, mecanismos e instrumentos para o atendimento satisfatório das demandas externas e um processamento interno eficiente das informações. O regime de acesso deve garantir também a igualdade ao estender a todas as pessoas o exercício do direito de acesso e a todos os agentes públicos o entendimento e o respeito às suas determinações, independentemente de sua posição hierárquica. A LAI procurou incorporar todas essas diretrizes, expressamente em seus princípios ou em outros trechos de sua redação. Os princípios da Lei de Acesso à Informação foram declarados da seguinte forma. A observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. A divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações. A utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. O fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. O desenvolvimento do controle social da administração pública. Percebe-se que o primeiro princípio da LAI procura operar uma profunda transformação na administração pública, invertendo a lógica da predominância do segredo ao adotar a publicidade como preceito geral. O decreto estadual, por sua vez, adotou de forma quase idêntica todos os princípios citados acima, acrescentando apenas um novo princípio, a implementação da Política Estadual de Arquivos e Gestão de Documentos. O Arquivo Público do Estado é responsável pela implementação da LAI e da Política Estadual de Arquivos e Gestão de Documentos, propondo procedimentos, normas e requisitos técnicos para o tratamento adequado da informação. Integram ainda a Política Estadual de Arquivos e Gestão de Documentos. Os Serviços de Protocolo e Arquivo dos órgãos e entidades. As Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso, CADA, a que se refere o artigo 11 deste decreto. O Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações, SPDOC. E os Serviços de Informação ao Cidadão, SIC. A LAI trata detalhadamente das atribuições dos órgãos públicos, incumbindo a eles assegurar a Gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação. Proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade e proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Ou seja, a legislação do direito de acesso atribuiu aos órgãos públicos basicamente a implementação de três atividades principais. A gestão da informação pública, sua divulgação ampla em caráter geral e a proteção das informações de acesso restrito, em caráter de exceção. E não podemos terminar esse módulo sem discutir o que é, afinal, informação pública. Como vimos no início da nossa aula, os agentes públicos atuam em nome da sociedade e, em sua atuação, produzem, guardam e transmitem informações. Todas as informações que são produzidas e circulam no exercício do trabalho dos agentes públicos são, consequentemente, públicas. Isto é, pertencentes à sociedade, uma vez que são produzidas visando ao atendimento de suas necessidades. Por isso, a LAE cuidou de trabalhar com um conceito bastante amplo de informação, definida da seguinte forma. Informação. Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Assim, informação pública não é o mesmo que documento. Documentos correspondem apenas a um tipo de informação pública. Documentos contêm informações públicas registradas, processadas e formalmente identificadas, como os ofícios, memorandos, processos, relatórios ou atas de reunião. Porém, o conjunto das informações públicas é muito mais amplo, abrangendo também o acesso a quaisquer dados e informações que possam ser úteis para a produção e transmissão de conhecimento, como aqueles contidos em planilhas, gráficos, vídeos, áudios, documentos físicos e eletrônicos, que independem de registro em sistemas de protocolo. Finalmente, a LAE também prevê que a informação interague aos cidadãos, observe certos padrões de qualidade, ou seja, que a informação seja primária, autêntica, íntegra e atualizada. Qualidades estas que veremos de maneira mais detalhada na próxima aula. Sem prejuízo das características mencionadas, cabe destacar que a informação deverá ser fornecida por meio de procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. Como vimos, a Lei de Acesso à Informação traz princípios inovadores, que se estendem a toda a administração pública, definindo claramente as atribuições dos órgãos públicos e de seus agentes na gestão e divulgação das informações públicas de maneira geral e na proteção das informações sigilosas e pessoais em caráter de exceção. Além disso, procuramos explicar o próprio conceito de informação pública e mostrar como a LAE adotou a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Preceito este fundamental para garantir uma cultura de transparência na administração pública. Na próxima aula, veremos os mecanismos e instrumentos adotados pela LAE para assegurar a transparência na administração pública, além do conceito e da importância dos dados abertos. Contamos com a sua atenção e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!